E a nossa luva da Adidas já tá aqui E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube E hoje nós estamos aqui no Gol Grande Porque hoje eu peguei a luva mais cara que eu tinha E vamos testar ela ao extremo Essa daqui é a Adidas Predator Freak Um modelo bem recente da luva da Adidas Ela tem esses espinhos aqui que chamam de Demon Skin Que a Adidas fala que ajuda a socar a bola e tudo mais Ela tem uma palma Erg 2.0 Um dos melhores gripes da Adidas Só que ela não tem muito durabilidade Se vocês forem ver, a palma dela já começou a abrir E eu quase mal usei essa luva Ela é uma luva diferente porque ela não tem aquela munhequeira que dá voltas Aqui é uma munhequeira elástica que se estica Então antes já deixem um like e rumo a 800 mil inscritos E comente aí qual luva vocês querem que eu teste aqui no canal Eu tô fazendo uma coisa, mas não façam Não usem chuteira de cravo no seu site com essa luva Apesar, essa luva tá combinando com a chuteira Se vocês querem comprar luvas, comprem no site da Centauro O link vai estar aqui na descrição da luva que eu recomendo do site da Centauro Nós temos duas bolas diferentes Uma bola do seu site que ela tem tipo uma ruguinha Que ajuda a grudar E essa daqui já tem uns gomos maiores São duas bolas diferentes Eu não tô encaixando Porque eu não sei encaixar Sol aqui de 30 graus tá matando Quando fizemos aí as batidas, tem algumas defesas, alguns gols Tá difícil encaixar Culpa da luva não, é culpa minha mesmo Mas agora vamos testar ela de verdade Vamos pro jogo Já estamos aqui no campo E a nossa luva da Adidas já tá aqui Ela tá um pouquinho gasta aqui nessa palma Mas essa luva é muito boa Vai dar dó de usar ela nesse seu site Pra vestir a luva aqui É muito confortável Muito fácil de vestir E fica muito bonito na mão Mas assim, quando eu tô com luva nova Sempre dá dó, né? Vestir a luva aqui E já começou o jogo Vamos time! Marca alguém, Adria Oxi, chegou! Achei que você ia demorar mais Tranquilo? Tranquilo? Primeiro jogo nosso Boa time! Vamos! Uma assistência na conta Primeiro jogo acabou A gente ainda nem conseguiu testar a luva Porque a bola não chegou Já ganhamos a primeira partida de 2x0 Fiz uma saída com o pé E uma assistência Acho que no lugar do Alisson A gente já tá melhor com o pé É só a gente fazer isso daqui, ó Tocar na trave que vai dar sorte Eita, o contra-ataque Tô me jogando aqui no meio de campo Caraca, Adria Boa! Boa time! Meu time tá bem encaixado hoje Que golaço! Caraca, mano Os caras não avisam que vai chutar, mano Caraca, mano Fiz uma defesa muito cagada Os caras colocaram a bola no meio campo E já chutaram Sozinho, cara a cara Boa! Boa! Cara é liso, mano Boa time! Vamos! Ganhamos mais uma Meu time tá muito bem encaixado Por isso que a bola não tá chegando muito Mas eu fiz a primeira defesa usando essa luva Fiz uma saída aqui embaixo Mas fiz uma defesa aqui no alto A bola foi mais ou menos aqui nessa região Eu não tinha espaço pra fazer o movimento da pegada Então eu preferi espalmar Mas essa luva é boa Vai começar mais um jogo Já vou colocar a luva aqui E o nosso time tá muito bem Nossa, uma boa, meu zagueiro Vai bater na canela Boa, Adrian! Quebra o bagulho Ah, sozinho o rapazinho O que aconteceu? Foi muito no canto Ora agora, mais um jogo Já vou calçar aqui a luva Essa luva da Adidas até agora Não fez muita coisa não Nos chutes foi bacana Mas aqui no jogo tá difícil Mas é porque jogo é jogo, né? E o time dos caras é forte E foi esse time que eliminou a gente O Adrian não volta pra marcar Sozinho! Boa, Mike! Ô, Mike, boa! Ele ia sair sozinho Boa! Vamos! Já fez três gols Quatro? Daqui a pouco é nove Vamos! Fiz nada esse jogo Bora lá, mais um jogo Meu time tá muito bem colocado Vem de volta Boa! Passei! Passei! Do Noyer antes de vir Boa, meu zagueiro Boa, meu zagueiro Boa, moleque Deixa eu voltar pro gol Senão os caras vai cavar de novo Boa Tá só Só raspar, fi Ai Costas Boa, meu zagueiro Boa, rapaz! Boa 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 Ah, drogou Foi bom, eu encaixo Você encosta As costas e as costas é uma mãe boa bola é só é a rocha é a bola sua tá louco boa meu zagueiro vai adrio vamos tentar o time aqui agora a saideira né já vesti a luva aqui daquele jeito sempre quando eu tô jogando de luva nova dá dó de usar a luva mas fazer o que né tem que usar boa a volta aqui o velho então só vamos aí ó começa o tio olha rj a volta boa 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 cadrão achei que serviu 12 mano então esse foi o vídeo testamos aí a luva no seu site no campo você saiu bem a lua mais cara que eu tenho no meu set de luvas de goleiro você não viu o vídeo que eu mostro toda a minha coleção de luvas de goleiro vai estar aqui na descrição fica lá no link assiste depois volta aqui nesse vídeo e comenta qual a próxima lua que vocês querem que eu teste individualmente a gente vê qual é a melhor luva para recomendar a luva para vocês também é isso valeu falou e tchau rumo ao 800 mil